A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento dos lotes da vacina Coronavac que foram interditados de forma cautelar por meio de uma resolução publicada no dia 4 de setembro. O recolhimento se aplica apenas aos lotes que foram envasados em local não inspecionado pela agência. Caberá aos importadores a adoção dos procedimentos para recolher os imunizantes. A Anvisa declara ainda que a vacina Coronavac permanece autorizada no país e com uso favorável, desde que produzida de acordo com as normas aprovadas pela agência.